Tudo bem, com vocês aqui quem fala é Taironi Se inscreva no canal aqui embaixo, dá o seu like aqui embaixo Esse vídeo é como fazer a moeba de novo, já o segundo, tá gente? E é super fácil, então gente, não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, minha gente Se esse vídeo chega a 10 likes, eu vou fazer a outra maneira de fazer a moeba Então gente, a gente vai precisar desses aqui De detergente com sabão em pó, ovo, detergente e um coco Aí você vai fazer a mesma maneira que a gente fez no outro vídeo A gente vai fazer um buraquinho aqui de novo, só pra tirar só a cara Tirou aqui, ó gente, ó Aí vai e vai tirando, tá gente? Aí gente, depois de tirar aqui a cara Você vai pegar detergente Qualquer marca, qualquer cor O meu eu peguei nessa marca aqui Você vem aqui, gente Aí você mexe, mexe muito bem Isso aqui é tipo outro, só que isso aqui a gente vai usar sabão em pó Com o detergente, você vai mexendo Vai mexendo bem Gente, aí vai ficar assim, desse jeito, ó Aí gente, você vai fazer assim Aí você vai pegar o detergente com sabão em pó Aqui, ó gente, detergente com sabão em pó Aí você bota, ó Bota tudo, ó gente Bota tudo Aí vai mexendo, ó gente Mexe bem Mexe Fica na cidade, ó gente Vai mexendo Já tá mexendo, tá gente? Tá mexendo, tá? Parece que não vai dar nada certo, né? Mas vai dar Aí tu vai mexendo, tá gente? Aí gente, eu peguei uma vasilha Que agora a gente vai tirar daqui de dentro Não, gente Aí tu vai tirando aqui, tá? Aí agora a gente vai tirar Vai tirar o nosso sabão em pó, tá? Depois eu ter tirado, vai espremendo muito, ó Me espremi Ó gente, como tá ficando Aí espremi Vai espremendo, tá gente? Pode amassar assim, ó Pra tirar o sabão em pó todo Ó gente, como ficou Ó, como ficou massa, ó E aqui nem precisa dela, gente Deixar 12 horas Que o outro Vou deixar 12 horas Essa aqui não Essa aqui, ó Normal, ó gente Ó gente, que top Não ficou muito parecendo Mas dá pra, ó Dá pra ser massa aqui, ó Então gente, esse foi o vídeo Como fazer a moeba parte 2, tá gente? Só com sabão em pó, detergente Ovo, detergente Tá gente, ó Então não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal, tá gente? A meta de inscritos desse ano No final do ano É pra chegar a 200 inscritos Confia em Deus, tá gente? Então se inscreva aí, gente E se chegar a 200 inscritos Eu vou postar a minha música E ainda Vou chupar um limão Partilhe para os seus amigos E tchau